Entre agora no Abesote e experimente a emoção de jogar tibia como nunca antes. Com nossas atualizações exclusivas e jogabilidade suave, você se divertirá explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Abesote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. Achei, achei que o neném, o quinto, achei tudo, alemão, tá tudo aqui. Matei todos. Eita, caralho, mais logar em mim, mais logar em mim, mais logar em mim, tem muita gente em mim. Tem muita gente em mim. Nossa, velho. A galera da aliança tá mais logar no futebol, mano, me ajuda aqui. Tô matando, morre seus filhos da puta. O famoso na tanque de gibra, pô. Eu tenho probleminha. Mano, caralho, que massacre agora, tá? Que massacre, mano. Papo reto. Massa, mano. Meu Deus, caralho. Eu estou correndo trap aonde. Eu estou correndo. Que viagem é essa, velho? Que viticardios para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela esqui no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Oi, pessoal. Tio Blackjack está com um novo sorteio. Um Cobras World Tier 4 em Kardebra. Servidor verde. Então participe já. Não perca tempo. Link está na descrição. Tio Blackjack está com um novo sorteio. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A hunty, no to kurde Jaki hunty takie koło no przecież Gratulujemy Jaki hunty Jaki hunty Jaki hunty Jaki hunty Kira dedi Jaki hunty Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Porque eles estavam lutando a própria guerra lá, contra o rei. Isso fez com que Lutabra não desse mais suporte em Ferobra. Ferobra já não tinha time. Eles eram fundos segurados por suporte de Lutabra. Tá ligado? Resumindo Resumindo O fim da Guerra de Ferobra É porque baniram o rei em Batabra Fica de aprendizado aí Não banir o rei na próxima Tem que respeitar a história do rei, pô Tem que respeitar a história do rei, pô Eu fiquei sabendo que acabou a Guerra de Ferobra De acordo com o rei Foi tudo por causa dele Viu? Ninguém mandou banir o rei Tudo por causa do quinho Eu não tô junto, tô com sério Ele falou isso mesmo Acordem aquarau Eu não tô junto, tô com sério Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.